Meu nome é Kedma, cresci na cidade ocidental, na SQ19, e desde pequena sei de todos os problemas que nossa cidade enfrenta. Por isso, entrei para a política. Sou vereadora há dois mandatos. Criei o Projeto Gerar, que dá incentivo aos jovens na busca do primeiro emprego. Criei a Procuradoria da Mulher na Câmara, lutei pela criação da Secretaria de Cultura e pela construção do campus da UFG na cidade ocidental. Porém, com o passar dos anos, senti que precisava fazer mais. Chegou a hora de assumir o desafio e ser prefeita da cidade ocidental. Não vai ser fácil, o poder econômico joga duro, mas se tem uma coisa que me move é saber que não estou sozinha nessa. Agora, mais do que nunca, seu apoio faz toda a diferença. Com sua colaboração financeira, vamos fazer uma campanha diferente de tudo o que você já viu aqui na cidade ocidental. Kedman, eu quero ajudar, mas eu não tenho dinheiro. Sem problema. Você pode ajudar e muito a nossa campanha. Compartilha esse vídeo com seus parentes e amigos. Vamos juntos! Kedman, eu quero ajudar e muito a nossa campanha. Kedman, eu quero ajudar e muito a nossa campanha.